Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme do canal Materiais 101. Eu vou iniciar aqui uma série no canal sobre Python. Os primeiros vídeos vão ser bem básicos sobre instalação, algumas linguagens de programação de código em Python bastante simples. E na sequência vou mostrar como aplicar isso a alguns exercícios e conteúdos relacionados a ciência dos materiais e a seleção de materiais também. Bem, nesse primeiro vídeo pessoal, o que nós faremos é instalar aqui o programa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entrar aqui, vou voltar aqui para que todos vejam, em python.org. A interface aqui que nós vamos trabalhar é essa, do site, e aí nós vamos em downloads. Eu vou mostrar nesse vídeo como instalar a versão no Mac, no sistema OS. Talvez eu faça um outro vídeo de como instalar isso no Windows também, mas é bastante intuitivo, não difere muito do que a gente vai fazer aqui para o Mac. Nessa página aqui de downloads para o Mac, pessoal, já vai aparecer aqui, Python releases for Mac, the last release. Então, essa aqui é a última versão do Python 3, então, é ela que nós vamos instalar, eu vou clicar aqui, Python 3.8.1. E aqui no final dessa página, vocês vão ver que tem uma opção aqui para Mac OS 64 bits na Installer aqui. Vou clicar nesse arquivo, ele vai começar a fazer o download do instalador. Se eu abrir aqui, pessoal, os meus downloads, eu já fiz o download desse instalador para acelerar um pouco o processo aqui. Então, um duplo clique vai abrir o processo de instalação, então, ele é bastante intuitivo aqui, então, ele dá as boas-vindas aí ao processo de instalação, a introdução. Então, eu continuo, ele tem uma verificação aqui, né, isso aqui é um sistema aberto, então, não tem grandes problemas, né, então, continuo, né, a licença aqui, né, aqui, o tipo de instalação, né, a gente consegue customizar, né, o que vai ser instalado, o que não vai ser instalado, né. Aqui, clicando em instalar, né, eu vou colocar a senha aqui, ele inicia a instalação, tá, tá, instalando os pacotes aqui. Após a instalação, eu vou mostrar como a gente colocar um ícone na barra inicial do Mac, tá, porque a gente vai precisar trabalhar bastante aqui com com o software, né, então, vai ser interessante. Ele instalou já aqui, ó, nas minhas aplicações, eu vou vir aqui em Idol, tá vendo? E eu vou puxar esse Idol pra, aqui, pra essa barra de aplicativos do Mac. O instalador, eu posso manter, eu posso mover pra lixeira, eu prefiro não manter, né, instalei aqui, e agora um duplo clique vai iniciar o programa em si, né. Toda vez que nós tivermos aqui, ó, três, né, três vezes esse sinal aqui, ó, de maior do que, né, eu tenho, eu tenho o significado de que eu tô fazendo um comando em Python, né, eu posso fazer isso pelo prompt de comando, né, eu posso rodar ele pelo prompt de comando, mas, pro que nós vamos precisar aqui pro curso, né, e via de regra, eu vou utilizar ele sempre pelo Idol aqui, tá. Então, pra esse primeiro vídeo, era isso, né, eu só queria mostrar pra vocês como instalar. Eu vou fazer um teste simples aqui, só pra mostrar que tá funcionando, né, então, vou colocar um input aqui, entre aspas, né, eu vou alterar aqui pro teclado britânico, que ele vai facilitar um pouquinho. Então, vou colocar uma mensagem aqui do canal, né, e aí eu coloquei, né, um input, né, como um texto, né, como uma string de texto, e aí ele já imprimiu, né, esse texto, né. Eu posso fazer uma operação matemática aqui, por exemplo, né, três mais quatro, ele faz o cálculo, né, então, aparentemente, ele tá instalado corretamente. No próximo vídeo, eu vou mostrar rapidamente como trabalhar com algumas linguagens aqui no Python, e na sequência a gente vai fazer um exercício, tá bom? Até o próximo, se tiver alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.